Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, chegou a caixinha da alegria, é rapaziada, vamos ver, vamos desvendar o que veio aqui nesta bela caixa da assinatura do planeta de Agostini, essa coleção da Volkswagen Collection, é rapaziada, e temos aqui três itens que chegou para mim, como vocês sabem, acho que esse quadro todo mundo gosta de assistir, a minha reação, muitas vezes é de tristeza, porque a maioria vem tudo danificado, vem com alguns defeitinhos de fábrica, mas vamos ver a minha reação, espero que seja feliz e com surpresas de coisas boas, porque de coisas boas ia chegar, pelo amor de Deus, mas é um quadro que eu acho que a galera gosta bastante, porque infelizmente a minha reação às vezes não é muito bacana em relação ao que vem aqui, mas vamos ver, vou abrir aqui agora, se você quer novo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e obrigado a todos aí por compartilhar e dar o like, se inscrever no canal, já somos 12 mil inscritos, olha que legal galera, 12 mil, 12k, obrigado a todos pelo carinho, apoio e consideração, e sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, façam tour no canal aí, que tem muitos vídeos bacanas, bora lá, vamos abrir essa bela caixa, eita, nós vamos se divertir aqui, ou não, para vocês aí, do outro lado da telinha deve ser engraçado, mas vamos abrir aqui, uma das miniaturas eu sei qual que é, vou até dar um spoiler aqui, que é uma Kombi, mas as outras duas eu não sei o que é não, não tenho nem ideia, vamos descobrir juntos aqui agora, eu tenho medo de abrir essas caixas galera, é sério, de vez em quando as surpresas são muito boas, vem meio com defeito, vem quebrado, depois a gente tem que restaurar, mas tá ruim, mas tá bom, né, vamos lá, ah não, eu não vou olhar aqui essas coisas, porque aí já revela que miniatura que é, né, então deixa pra lá, senão aí perdi a graça, ah é, pior que, nossa, pior que eu acho que eu tô vendo alguma coisa aqui, boa, hein, diferente, como é que eu vou fazer isso daqui, peraí, ai meu Deus do céu, pior que se eu virar aqui, é, eu já virei, já sei o que é, mas tá bom, tá bom ou não, tá, vou virar pra cá, tô tentando nem olhar, já que tem um aqui que tá tão exposto, isso, pior que já é tudo virado pra mim aqui, mas eu vou tentando não olhar, ai meu Deus do céu, vamos nessa daqui que eu acho que eu já sei o que é, não, que eu sei o que é, tá aqui, quase que eu vou olhar outro que dera pra olhar, mas tá boa, ó, rapaziada, essa aqui é legal, hein, muita gente vai querer colecionar essa daqui, gente, muito bacana essa, hein, rapaziada, Volkswagen T1 Picape, de 1969, é a Kombi Corujinha que eu falei pra vocês, só que em formato de Picape, galera, olha que bacana, olha só, gente, que sensacional, até que enfim, o Brasil Agostinho fez um negócio bacana, hein, pra mim é coleção de Kombi, ó, bacana, hein, galera, gostei muito, gente, muito top, no final do vídeo, vídeo eu vou tá fazendo um mini-clipe delas pra vocês, tá, vou deixar aqui já, ó, a outra, deixa eu ver, nossa, isso aqui não veio pro Brasil, não, Chevrolet, ô Chevrolet, tô viajando, 1971, uma picape também, Volkswagen, Volkswagen, é, eu nem vou arriscar aqui a pronúncia, Card, alguma coisa assim, ou Kand, Kald, Kald, sei lá, não sei como que é a pronúncia, galera, diferente, diferente, ah, vocês já tão vendo aí, ó, é uma picape, a frente é tipo dos gol quadrados, sabe, antigo de Savera, olha que diferente, isso aqui não veio pro Brasil, não, nossa, muito bonitinha, galera, é uma grana, é grande, né, bem diferente, não sei se eu vou ficar com ela, provavelmente, eu vou trocar alguma outra miniatura, mas eu gostei, viu, não sei não, talvez eu fique até com ela, bem diferente, diferente mesmo, e a última, ó, legal essa aqui, hein, essa aqui é bonita, seria o, essa aqui é de 1996, acho que é Corboba que chama, né, que chama aqui, não sei, que é Derby, tá escrito, acho que é isso, Volkswagen Derby, bem diferente, ó, mas eu, pelo que eu tô vendo aqui, lembra muito aquele Corboba, né, sei lá, eu gosto de carro de aerofólio, né, esse aqui vem com aerofólio, parece ser bem entonadinha, legal essa aqui, gostei, mostrar um pouquinho melhor essa daqui, que eu acho que eu mostrei muito rápido pra vocês, né, bom, vou fazer um videoclipe, mostrando elas, essas picapas, essas, enfim, essas miniaturas em detalhes pra vocês, fazer um clipinho agora aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fique com o clipe, e até o próximo vídeo, galera, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL